Eu já te disse que te amo hoje. Amo, porque o cupido é apenas uma criança. E não enxerga cor. Não enxerga sexo ou idade. Pra ele, todos somos iguais. Por isso, quando eu olho pra você, eu sinto essa paixão como uma flecha atravessando meu coração. E pra tirar a nó daqui, só deixando ele partido. Eu já te disse que te amo hoje. Eu já te disse que te amo hoje. Eu já te disse que te amo hoje.